Hoje é dia de comédia romântica e ainda em dose dupla e eu vou contar para vocês todos os detalhes do episódio número 2 dessas duas séries mega especiais que vão ao ar hoje na Turquia. Para a gente demora um pouquinho mais, a gente precisa ter paciência, pode ser que amanhã já esteja disponível, o negócio é esperar. Mas nesse vídeo eu vou trazer para vocês então todas as novidades dessas duas séries. Antes disso eu só vou pedir para você rapidão aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Também te convido para me seguir lá no Instagram, me procura por youtuber Fabiana Moraes. E se você chegou pela primeira vez aqui no canal, faça sua inscrição agora e ativa o sininho para não perder nada. Bora então ficar por dentro dessas séries de verão. Vamos começar então falando sobre o ponto da ilha. Como vocês viram, terminou daquela forma bem impactante. Ranzira teve que beijar Poraz para tirar as dúvidas ali da menina que estava bem desconfiada sobre as intenções dela. E quando ela se livra da magia do momento, ela começa, digamos, despertar de toda aquela loucura e ela percebe o que está fazendo. E por um momento ela foge dali. Mas claro que Poraz vai perguntar o que aconteceu. E Ranzira tentará encontrar uma explicação. E um evento pode ajudar a despistar um pouco esse assunto. Ao descobrir que uma amiga de Biridique está procurando um local diferente para sua festa de noivado. Embora Ranzira ainda não tenha aberto aquele local que vocês viram que ela vai abrir junto lá com Poraz. É um local muito bonito e a ideia é ela aliviar um pouquinho o peso na consciência depois de ter interferido na vida dele. Então quando ela descobre sobre isso, que tem uma pessoa procurando um local de festa, ela vê como uma oportunidade para inaugurar o local. Ela acredita que pode ser feito no jardim do hotel. Então ela começa a agir já imediatamente. Isso já começa alguns conflitos entre ela e Poraz que parecem não concordar nos assuntos. E ela vai percebendo aos poucos que o ritmo da ilha dos Ileus é diferente do ritmo da cidade urbana da onde ela veio. Então ela começa a achar tudo lento e ela tem pressa nos afazeres. E ela também vai descobrir que as coisas ali correm muito rápido. Então como é uma ilha não demora muito para se espalhar a fofoca sobre o beijo que rolou com Poraz. E quem parece que não vai gostar nada desse assunto é a filha do prefeito. Lembra dela? Ela que já está apaixonada pelo Poraz. Há anos vai ficar bastante chateada com essa situação. Enquanto Hans Irã tenta agradar a cliente em potencial, uma pessoa inesperada chega à ilha e deixa Hans Irã em uma situação muito difícil. Quem será essa pessoa? Façam as suas apostas. Agora vamos falar da super comédia romântica que traz como protagonista a personagem Ada e o querido Borá. Vamos saber o que vai rolar com eles no episódio número 2. Como a gente viu no primeiro episódio que terminou naquela loucura. Borá mega preocupado com o vídeo que vazou. E Ada cheia de confiança que conseguiu de forma inusitada, com muito esforço o vídeo, ela reencontra com ele e faz aquela proposta. Antes de Ada entregar o vídeo inteiro para Borá, ela como eu falei faz um acordo para garantir que ela permaneça na empresa. Mas o cargo será de assistente de Borá. E logo logo ela vai descobrir que é muito difícil ser assistente dele. Mais do que ela pensava. Ada, que se tornou o principal tópico de fofocas da empresa, vai receber o apelido de 27 por ser a 27ª assistente de Borá. Enquanto os funcionários apostam em quanto tempo ela irá durar, Ada tenta manter uma boa relação com Borá, independente do que seja dito. Etujê acaba sendo a primeira pessoa que Ada abordou na empresa. Enquanto ela começa a pesquisar para conhecer melhor a sua rival, Ruzgar, que mantém seu casamento em segredo, vê Ada como uma ameaça à empresa e tenta afastá-la. Olha só como ele é. Após o escândalo do vídeo, Borá tem a oportunidade de encerrar as coisas. Ao saber que a outra parte virá para o jantar de negócios, extremamente crítico com sua esposa, Borá decide ir ao jantar com Tujê. E Ada prepara um jogo para ela, criando uma forma de ir também a esse jantar. E ela acaba conseguindo Borá convida Ada para jantar e ainda pede que ela seja sua namorada durante a refeição. Vocês imaginam o que vai dar tudo isso, né? E a noite, que começa perfeitamente bem, vai virar um pesadelo quando Tujê e Ruzgar chegam ao restaurante. Então, gente, vai ter muito babado, muito ciúme. É uma série que promete bem comédia romântica. Como eu falei, duas séries fantásticas, cada uma dentro do seu estilo. A outra, um romance mais clássico, tem toda uma tensão entre os personagens, também toda uma beleza delicada. E essa, uma grande comédia romântica, naquele estilo que nos proporciona grandes risadas. E o bom de tudo isso é que a gente pode assistir as duas sem problema nenhum. É possível a gente assistir essas duas séries. A grande preocupação que fica é sobre a audiência, que a gente sabe que na Turquia é uma disputa bem agressiva para se manter a série no ar. E se a série não dá resultado, ela não sobrevive. Independente se for o início ou não, geralmente eles não têm muita paciência. Então, vamos torcer. Porque Barton Uno, por exemplo, teve números bem baixos, bem preocupantes no primeiro episódio. Então, vamos torcer que comece já a subir um pouquinho e que as pessoas comecem a se interessar por essa série. Até mesmo nas redes sociais, eu achei um pouquinho tímido a divulgação, né? E o interesse das pessoas. E eu já falei aqui no canal que eu me apaixonei pela série. Então, espero de verdade que ela siga adiante. Essas duas séries são maravilhosas. E espero que sobrevivam a toda essa turbulência. Então, é isso, pessoal. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!